Sabe o que é isso, gente? Isso é o McDonald's quase todo dia. É dormir de maquiagem, viu? Não durma de maquiagem. Olha como que a minha pele tá. Ó, ó, ó aqui. É? Viu? Então, meninas, eu vou começar aplicando em toda a pálpebra um primer pra sombras. Aqui. Eu vou usar o da Mary Kay. Ou se qualquer primer funciona. Opa, vai... Deixa eu baixar o mesmo. Fiquei em toda a pálpebra. Vou começar pegando meu pincelzinho de cerdas curtas. Esse daqui é o réplica da Nars, ele é o número 15. Muito bom. E eu vou pegar uma sombra pretinha. Eu tô usando o da Mary Kay e a cor dela é cool. Eu vou começar demarcando meu cantinho externo. Aqui, aplicando rente aos cílios. E puxando a demarcação. Pode fechar o olho. Assim. Da demarcação, eu vou puxar a nossa sombra em direção à pálpebra. E um pouquinho no côncavo. Agora, vou pegar um pincelzinho de esfumar. Mamãe. Oi. Fala, linda. Você se molhou toda. Você se molhou toda? As princesas da Joyce. Querendo um momentinho de sucesso. Quer aparecer. Queridas. Ó, vou pegar o pincelzinho de esfumar. Esse daqui é o 2017 da MAC. Mas é aquele modelinho que é mais achatadinho. A base mais achatada. E eu vou pegar a sombrinha Cinnabar da Mary Kay. Que é um marrom mais intenso, mais quente. E eu vou esfumar bem esse côncavo. Depois de esfumar o côncavo, eu vou pegar um pincel de espondinha. Qual foi o que eu usei? Esse daqui. Vou pegar um pincel de espondinha e eu vou começar por uma sombra uva. Essa daqui... Eu não lembro o nome dela. Esse vídeo blu, eu acho que é. É mais ou menos isso daí. Depois vai ter o nome certinho na lista do blog, tá, gente? Que é um roxo lindo. E eu vou aplicar no primeiro terço da minha pálpebra. Na minha, não. Da pálpebra da Joyce. Costume. É o vício, né, gente? No centro da pálpebra, eu vou aplicar um tom azul marinho. Que é a nave blue. Navy blue, whatever. Que é um azul marinho incrível. Uh! Com um pincel de cerdas naturais, assim, para o mato de aplicação de sombra, que está perdido por aqui, que cheio. Eu vou fazer a transição entre os dois tons. Vou deixar a pele para fazer depois, porque sempre cai um pouquinho de sombra, sujeirinha e tal. E para iluminar o cantinho interno, eu vou usar uma sombra mega dourada. Olha só. Essa daqui. O nomezinho também vai estar certinho na lista do blog. Agora eu não sei de cabeça. Qual é que é? Isso. Mas ela é um dourado mó incrível. Meio cobre também, né? Ela puxa muito cobre, assim. Ela lembra bastante o glitter que estou usando. É, exatamente. Passei no cantinho interno, agora vou passar no lacrimal. E é mega intensa. Eu vou aplicar um glitter muito gato em cima dessa brincadeira. Que vai ser esse glitter aqui, ó. Muito lindo. Ele é o Snow, da NYX. E ele é um branquinho com brilho furto a cor. E ele vai se... O brilho dele vai modificar de acordo com a sombra que a gente está passando por baixo. Nesse olho aqui, vocês vejam que o que ficou em cima do tom azulado, ele brilha mais para o verde. E em cima do tom uva, ele brilha mais para o laranja. É muito incrível. Para fixar esse glitter, eu vou usar o primer da Mary Kay novamente. Vou colocar um pouquinho aqui na minha mão. Pegar com o dedinho, assim. E depositar. Com todo cuidado para não remover a sombra que a gente aplicou por baixo. E aí, vou aplicar o glitter. Só dar aquela reforçadinha no esfumado. Que nunca é demais. E vou iluminar a gente a minha sobrancelha. A minha. Olha de novo. Vou iluminar a gente a sobrancelha. A minha. Beige opaco. Que é o Sweet Cream da Mary Kay. Mas qualquer beijinho opaco está valendo, né, gente? É muito importante fazer acabamento. Já vou passar a colinha nos cílios postiços que eu vou usar. O que eu vou usar nela é um muito bonito. Que é o Natural 03 da Fush Kiss. Eu achei ele muito maravilhoso, gente. Eu antes de ir embora, eu vou comprar uns. Aqui na frente da casa dela tem, né? Esperamos que ainda tem. Esperamos. Senão eu vou ficar chateada. Colinha Duo. Muito maravilhosa. Eu adorei que aqui em São Paulo a gente acha a cola Duo, assim, tipo, em qualquer loja. É bem caro, mas é bem fácil. É, tipo, óbvio, não vai ser o mesmo preço de comprar fora. Na média, eu acho que quando eu comprei eu paguei R$42,00 na minha, desse tamanho. Mas assim, na necessidade, pô, acabou a minha, né? É. Não dá pra esperar chegar a outra e tal, né? Segura aqui. Enquanto a colinha daquela secada, eu vou aplicar o delineador. Vou usar o delineador do Oboticário, que é o Tokyo Black, com o meu pincelzinho chanfrado do kit floral. Que é aquele pequenininho, que eu adoro. Que todo mundo vê nos seus vídeos. Exatamente. Fazer um delineado gatinho. Esse daqui é o da Natura Una, né? É. Eu acho que era bom apontar ele já. Lápis de longa, duração da Natura Una. Esse eu não tenho em casa, mas eu achei ele bem bom, bem preto. A fixação dele não é tão boa quanto o da Avon, por exemplo, mas é uma alternativa bacana, assim, de lápis intenso, preto. Mas eu vou aplicar na linha d'água. Borrando um pouco, gente, os meus cílios. Oh, meu. Não reparem, eu não estou acostumada a gravar tutorial e maquiando outra pessoa. Mas você está entendendo, né? É, estou entendendo. Você está entendendo. E aí eu vou selar o lápis com sombra preta. Antes de aplicar os cílios, eu vou passar um pouquinho de máscara. Cílios. Ai, tá bom. Tadinho. Aplicado. E agora a gente vai preparar a pele e depois a gente mostra o resultado final da maquiagem pra vocês. Até daqui a pouco. Bom, meninas, voltamos então com as maquiagens feitas. Peles prontas. Todas lindas. Estou me sentindo. Minha drag interior está gritando. Ó, a Joyce usou na minha preparação de pele o blush da MAC na cor magenta, que é esse tom aqui. Que lindo. Lindíssimo. O iluminador, o Lisp of Guild, que é esse dourado. Maravilhoso. Olha só o brilho. Olha o brilho. O bronzer foi o Sandipet da MAC. E nos lábios ela usou essa duplinha aqui, ó. Que é um lápis sombra da maçã, que é exatamente igual ao Diva da MAC. Eles são o mesmo. Tipo, o mesmo. Esse daqui é na cor plum. E eles são iguaizinhos. Deu esse resultado aqui. É, e aí na minha pele, de base, a gente não falou da base. É, a base. A gente usou a mesma, então, foi a da Nars, que a Gé comprou agora. É a Medium 2, a cor. É ótima essa base. Santa Fé, gente. É. É, Santa Fé. Santa Fé. Da linha Xergon. Muito boa. E o corretivo foi o da MD da Conta em Grama. Tá bom, meu amor. Vai lá na instalação. Eu vou passar a vatá, eu quero dar a mãe. Tá bom. O bronzer foi o mesmo. O iluminador que eu usei foi... Foi dois, né? É, foi esse aqui, o... Grown with Spurl. E o Soft and Gentle, da MAC. Passei por cima um pouquinho. Esse aqui é esse, mãe. Tá bom, Bibi, a gente já conversa, tá bom? Cadê o blush que eu passei? Você guardou? Não. Tá aqui. Não foi eu que guardei. Tá bom, amor. Foi esse aqui que guardou. Tá bom. O blush que eu usei foi esse aqui, o Sugar Bomb, da Benefit. É lindo de morrer. Porque além de dar uma corzinha, assim, um coralzinho, né? Ele dá um brilho lindo. Ele é maravilhoso. Eu adoro brilhar, então... Muito maravilhoso. Eu quero. Maravilhoso, maravilhoso. E de batom, eu usei só um lápis, que é o Fuxia, da NYX. Como eu adoro batom mate, quem me assiste sabe, a maioria dos meus batons são mate. E aí, eu adoro usar lápis como batom, porque eu acho que funciona super, assim. Uma cor que eu não tenho como batom e eu vejo um lápis e, né? Fica muito legal. E fixa super bem, fica super mate. É ótimo. Vale super a pena. O restante foi tudo a mesma coisa que a gente usou, né? Pó, base, contorno. A lixinha vai estar certinha. O que a Joyce usou na minha maquiagem vai estar no blog dela. E o que eu usei na maquiagem dela vai estar lá no meu blog. E vamos dar aqui um zoomzinho pra elas verem os detalhes. Olha só. E a gente vai passear agora, onde? A gente vai no mercado, comprar repolho. Pior que é verdade, a gente vai mesmo. As pessoas vão falar assim, o que que essas meninas estão fazendo aqui? Acho que elas erraram de lugar. E eu espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Se gostaram, dê um joinha pra gente. Embaixo. E se gostou muito, favorita. Vai ajudar muito na divulgação. Se inscreva nos canais. Se você está assistindo o meu canal, não deixe de conhecer o canal da Joyce e vice-versa. Eu acho difícil. Quem conhece meu canal não conhecia a Gê, mas... Quem não conhece, passa lá também. Não, ainda não. A gente já tá terminando, linda. Tá bom? Elas são duas pra aparecer, gente. São todas aparecidas. É. E é isso, gente. Então é isso. Beijo. Até os próximos. Tchau. Tchau.